Ellen e os gêmeos de 7 anos foram todos animados fazer compras. Ela foi a sortuda que levou 12 meses de compras grátis nos supermercados Tatico. Depois de perder o emprego por causa da pandemia, Ellen passou a fazer lasanha para vender e o presentão do Tatico vai garantir os ingredientes para o sustento da família. Vai dar para eu fazer uma compra do mês bem bacana e também todo mês eu vou ajudar as pessoas, pelo menos uma cesta básica para alguém que está precisando nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, o mundo todo está vivendo. As compras podem ser feitas em qualquer unidade do supermercado Tatico na região metropolitana. Ela vai passar 12 meses comprando tudo que ela precisar para dentro de casa, tudo que está aqui dentro do supermercado ela pode levar. E a gente fica muito feliz de ser uma pessoa que a gente viu que tem um bom coração, que além de ganhar ela vai doar uma cesta todo mês. Quem também é só alegria é a Eliude. Vai conseguir reformar o banheiro de casa e ainda renovar a pintura das paredes, trocar pisos, casa nova. Ela está desempregada desde o começo da pandemia e foi a grande premiada com os materiais de construção da irmã Soares. Veio numa excelente hora em que ela vai poder ajudar a renovar a casa onde mora com a mãe e o irmão. Estava eu, minha mãe e meu irmão, a gente estava almoçando na hora e aí eu vi lá, de repente a primeira coisa que eu vi foi o meu nome lá. E foi assim, foi um choque, porque eu não esperava, eu queria bastante, mas não esperava. Na irmã Soares, a ganhadora recebeu todas as dicas para a compra do material. Com essa primeira ação maravilhosa que tem do irmão Soares com parceria Record, ela vai fazer uma grande reforma na casa dela, que ela está precisando, a gente vai atender ela aqui. Ela vai vir escolher orçar com a gente a parte de acabamento todo, na reforma dela e a gente vai entregar para ela na grande Goiânia aqui. Dona Rosilda é daquelas que não perdia uma edição do Balanço Geral nos bairros antes da pandemia. Nesse novo formato do evento, que acontece dentro da emissora, ela também não fica de fora e acabou sendo uma das ganhadoras. Na Enxovais Bem Miquel, ela vai renovar cada cantinho da casa e ainda vai presentear o único neto homem que vai se casar em breve. Tem muitas coisas bonitas, toalha, fogo de cama. Nada melhor do que ter tudo novinho em casa. Ela vai poder escolher para o quarto dela, da filha, dos netos, para o banheiro, para a sala, decoração, se ela estiver precisando de cortina, tapete, tapete para o banheiro, de cozinha também, tem tudo para a cozinha, desde assim, do pano de prato até toalha de mesa, então, jogos americanos. A última edição do Balanço Geral nos bairros teve milhares de inscritos. Por recomendações de distanciamento social devido à pandemia, o programa continua sendo transmitido diretamente dos estúdios da Record TV Goiás. E neste mês tem mais uma edição. Quem sabe não vai ser você o próximo ganhador?